Olha isso daqui. Um idoso de 81 anos morreu depois de uma explosão de gás na Grande São Paulo. Um vazamento pode ter sido a causa do acidente. A casa ficou irreconhecível com o desabamento. A viga amassou totalmente a geladeira. Um pedaço da cama ficou embaixo dos destroços. O muro desabou e foi parar no terreno ao lado. Fogão, panelas, sapatos e objetos foram lançados com a força da explosão. Sebastião Nunes da Silva, de 81 anos, morava sozinho na casa e não resistiu. Os vizinhos acordaram com a explosão. Eu estava dormindo no quarto dos fundos, que eu durmo lá nos fundos. Quando eu escutei o barulho, eu acordei. Quando o barulho fez aquele barulho, eu acordei. Uma explosão muito forte. A casa tremeu. Parecia que a casa estava saindo do lugar. No primeiro momento, como o portão fez muito barulho, a gente achou que foi um carro, né? Que tinha batido por aqui. Segundo a polícia, a explosão aconteceu depois de um vazamento de gás na casa. A perícia esteve no local. O laudo deve sair em 30 dias. Sebastião era viúvo e deixa 12 filhos. Tinha amizade. Ele vinha, me abraçava, me cumprimentava. Gente boa demais.